Olá galera, estou aí de novo aí mostrando aqui meu pé de machixe com dois meses plantado aqui no desculpa a bagunça aí que meio bagunçado aqui a laje plantado aqui junto com a nossa escove aqui que eu replantei e dentro de uma caixa de geladeira aqui mas o que eu vim mostrar meu é o pé de machixe com dois meses e meio com as três em pleno pela produção olha só como é que tem os machixe bonito aqui galera olha só os machixe lindos olha muito bonito deve ter nada nada aqui uns 20 machixe ele tá que cresce olha como é que tá bonito isso aqui é um pé só gente é um pé só já subiu aqui para cima do telhado olha como é que tá em cima também tá carregadinho também em cima aí ó ó tá tomando conta de tudo é um pé só um pé só aqui ó o pezinho dele fica aqui ó até que na pera pera o pé dele na raiz aqui tem tem frutos então tá lindo 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 muito bonita tem machixe pequenininho tem machixe já médio tem machixe que já dá para pegar tem cara dos monstrão de machixe aqui dentro aqui olha o tamanho desse olha coisa mais linda aqui ó escondido atrás da folha bitela é que já foca muito bonito e tá aí galera isso aqui é o esterco que eu uso para para plantar minhas pitaia plantar as plantas todas que eu planto aqui quem vem me seguindo aí no meu canal sabe o esterco que eu uso isso aqui tá num vaso e tá linda assim em cima da laje estão em cima da laje ó tá aqui ó vou dar uma girada aqui pra vocês verem aí ó minhas plantas minhas pitaia aqui ó as couve a gente arrancou tudo e plantou de novo que de vez em quando você tem que fazer isso ó tem um monte de couve bonita grandona que tava aqui já era tiramos tudo e tá aqui as pequenininhas daqui umas duas semanas já tá bonito de novo já tá lindo no meio das couve a gente tá plantando também alface e o alface muito rápido antes da couve chegar no tamanho que vai dar sombra a gente já colheu alface temos também alface aqui dentro aqui ó e tá aí galera que eu fiz para resolver o problema dos pardais que tava comendo meus alface eu coloquei um sombrite tá aí ó coloquei um sombrite 50% pelo menos agora os pássaros já não entram então tá saindo legal alface tá com tá com uma semana que foi plantado olha só como é que tá bonito tá lindo 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 eu acredito com mais três semanas já tá na hora de colher e é isso aí galera isso aí a gente continua plantando mesmo que vem esse problema de pardais vem vem o vento vem sol demais vem chuva demais a gente continua acreditando e vem plantando quem planta com amor colhe e é isso aí galera até mais e estamos juntos aí valeu